Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, se a gente tivesse que resumir a E3 2019 em uma palavra, com certeza seria decepcionante. Não é que não tenha tido, cara, uns anunciozinhos legais, né, aqui e ali, os trailerzinhos legais e tal, uma outra surpresa, mas no geral, esse ano, com certeza, foi um dos anos mais fracos que a gente teve aí. Agora, o que será que causou, cara, o fato desse ano ter sido tão fracassado? Bom, tem uma série de fatores aí, né, mas com certeza um dos principais foi o fato da Sony simplesmente não ter ido à E3 esse ano, né, a Sony anunciou aí, e já faz um bom tempo, acho que todo mundo tá ciente disso, né, que ela simplesmente não ia participar da E3 esse ano, ponto final. Agora, os nossos amigos caixistas, cara, ah, os nossos amigos caixistas, né, eles aproveitaram essa oportunidade, né, e eles também acharam que a Microsoft iria aproveitar, né, pra dizer coisas do tipo, ah, mas a Sony tá falida, né, por isso que ela não vai, e também o que importa se ela vai, se ela não vai, ela não faz diferença, né, que a Microsoft agora sim vai aproveitar essa chance, vai chegar e vai dominar, né, e vai mostrar a sua dominação global aqui, cara, porque não tem, não tem como ela perder, né, cara, porra, a Sony nem vai, cara, é wins, wins automático, né, correto? Pois é, galera, não foi bem assim, cara, e a gente vinha dizendo aí, desde quando começou a E3, cara, esse ano vai ser fraco, esse ano tá sendo fraco, né, a Sony faz falta, cara, e teria sido melhor se a Sony tivesse ido, e eu acho até que ela poderia ter ido, cara, feito uma conferência aí, mais ou menos, tal, mas ela resolveu não ir, né, eu até acabo achando, a essa altura do campeonato, que tenha sido assim a melhor decisão, em vez, né, apesar aí do que a gente viu esses dias, com certeza foi uma decisão sábia, né. Agora, tem um detalhe, galera, que saiu hoje, né, que a gente ficou sabendo aqui, e bastante interessante, parece que tem uma pessoa aí, muito importante, de que, assim, o cara concorda aqui com o que a gente disse, né, cara, ele realmente acha que se a Sony tivesse comparecido ali na E3, o evento teria sido melhor. Vamos dar uma olhadinha, galera, o que que essa pessoa, muito importante, essa pessoa que é conhecida como salvador do Xbox, o que ela tem a dizer a respeito disso, cara? Bora lá! Como vocês podem ver, a E3 sofre sem a Sony, diz executivo da Microsoft. Sony, por favor, volte! Mas o que que é isso? O que que significa isso, cara? Que humilhação, né? Mas quem é que tá me indigando, assim, tanto pra Sony voltar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ah, é ele, cara! E morreu! Tinha que ser ele, né, o Philzão, galera! Então vamos ver o que o Phil disse aqui, numa entrevista aqui para o site Giant Bomb, né, que ele disse o seguinte, galera, tá até entre aspas aqui, né? Eu desejaria, né, eu desejo que a Sony estivesse aqui, disse Spencer. A E3 não é tão boa quando eles não estão aqui. Isso aqui tá parecendo zona putaria, tá pior do que Brasília? Pois é, galera, parece que até o Phil, né, traidor esse Phil, cara, parece que até o Phil concorda com a gente. Não é mesmo? Como eu disse aí agora há pouco, né, eu acho que no final das contas, cara, até foi uma decisão boa a Sony não ter ido, né? E, assim, ela se preservou, né, acabou não gerando controvérsia, às vezes de fazer uma apresentação não tão boa, porque, é claro, né, todo mundo espera sempre o melhor, espera sempre coisa muito foda da Sony, e de vez em quando não é sempre que você consegue entregar tanta coisa boa, assim, né? Então eu acho que acabou sendo bom, cara, ela não ter ido, né, se preservou, segurou material aí, né, não queimou cartucho e tal. Ano que vem eu imagino que os caras vão voltar, é lógico, é ano de lançamento do Play 5 aí e tudo mais, então eles vão voltar com força total, com muito anúncio, né, cara? E a Microsoft, por outro lado, ela teve a chance de ouro, cara, nas mãos dela. E não soube aproveitar, só serviu pra queimar o filme do Xbox, cara, porque agora a gente tem uma situação, tipo assim, pô, cara, mesmo sem competição, o Xbox conseguiu perder, tá ligado? Tipo, cara, tu quer mais humilhação do que isso, véi? Eu não estou suportando mais! Tipo assim, é a mesma coisa numa partida de futebol, onde um dos times não vai, e o time que foi, né, que tá lá em campo, em vez dele, só faltava ele marcar um gol lá e pronto, acabou, ganhou, né? Não, aí ele faz um gol contra, véi! Véi, não tem como, galera, foi isso que aconteceu, né, uma analogia aqui da E3 desse ano entre Sony e Microsoft. Mas enfim, me digam aí nos comentários, né, vocês concordam com o Phil, cara? Vocês acham que se a Sony tivesse ido aí com força total, o evento teria sido melhor? Eu acho que sim, né, e eu acho que eles poderiam ter ido, mas eu não sei se o evento teria sido tão bom. É claro, a gente tá no final de geração aí, transição de geração, na verdade, né, e esse tipo de coisa também afeta. Mas é claro, se ela tivesse ido aí, já teria um brilho a mais, né, a gente já poderia esperar alguma surpresa, alguma coisa. Enquanto que na Microsoft a gente esperou coisas boas, né, e a gente acabou levando só um monte de índice de celular no rabo, né? Mas enfim, me digam aí, se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve, se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro, tem o link do Apoia-se na descrição caso você queira ajudar o canal, e é nóis, falou, fui! FLAWLESS VICTORY